Não zerar a conta virtual é um motivo muito forte de você já ter quebrado a sua banca muitas vezes. Nesse vídeo, eu vou mostrar o porquê você deve zerar a sua banca e como você deve zerar a sua conta virtual antes de operar na conta real. DJ, coloca a vinheta! Olá, jovem trader! Eu sou o Tarek Plex. Sou um engenheiro, trader, empresário e autoridade internacional na plataforma da Binary Derive e queria dar a mentoria mestre da Binary, um treinamento completo que do zero vai te pegar pelo braço e te mostrar todos os robôs, as estratégias e o caminho que eu sigo para utilizar os mesmos robôs e manuais na minha banca avaliada em mais de 130 mil reais. E esse é o maior canal de robôs da Binary Derive do planeta, com mais de 1.200 vídeos. E todo dia às 8 horas eu vou trazer robôs, estratégias e conteúdo grátis para te ajudar. Então, venha fazer parte da minha família, se inscreva no canal, ative o sino de notificação para o YouTube avisar sempre que tivermos vídeos novos e bata sua meta agora no like para ajudar o Plex Trader e eu trazer conteúdos diariamente no canal. É muito comum a pessoa me perguntar, Plex, a banca virtual, ela manipula a conta virtual da Derive, Binary ou qualquer outra corretora independente? Ela é diferente da conta real? Por que que exige essa analogia? E eu vou explicar exatamente para você por que na conta virtual eu ganho, por que que na conta real eu perco. E eu vou mostrar um paradigma ao longo dos vídeos diários que mudaram a minha vida, eu tenho certeza que vai somar para a sua. A conta virtual, ela tem a finalidade de validação da estratégia, não é o vídeo de hoje. Vou preparar um vídeo explicando o que é a conta virtual, qual é a função dela. Mas o vídeo de hoje é a importância de você zerar a sua banca. É muito comum você estar na corretora Derive e você automaticamente, você tem a opção de operar na sua conta real e você tem a opção de operar na sua conta demo. E você assiste um vídeo do Plex, assiste um robô do Plex, você já baixa o robô ou a estratégia manual e já quer treinar. E olha o seu erro mortal. Para facilitar a compreensão e a explicação, a analogia, eu vou clicar em The Trader e eu vou para Smart Trader. Exatamente aqui, vou para Smart Trader. Agora que eu estou na plataforma da Smart Trader, ela tem uma familiaridade muito interessante com a da Binance. Primeiro, você que não é cadastrado na Binance ou Derive, tem o link do cadastro na descrição, você vai fazer esse cadastro para ter o meu suporte. Você vai ter o meu contato pessoal e fala diretamente com o Plex Trader. E eu vou selecionar qualquer estratégia aleatória. Então, eu vou entrar aqui no Rise e Fall, eu vou colocar a duração de um TIX e é aqui que está o maior erro que você quebra a sua banca. Olha a entrada, quanto que está a entrada, 10 dólares. Você vai validar a estratégia. Ah, estou estudando, eu entrei. Ganhou? Nossa, apostei 10 dólares e eu ganhei 9. O que eu vou fazer? Eu vou operar. A conta virtual, você não tem o psicológico de estar operando na conta real. E você aposta 10 dólares como se não fosse nada. Na sua conta real, você trava, você fica limitado, você fica paralisado, porque você não sabe o que vai acontecer. O objetivo principal da gente zerar a conta virtual é para simular exatamente a banca que nós vamos operar em conta real. Se a sua banca não é de 14 mil dólares, ou se a sua banca em conta real, como a minha do Plex Trader, é uma banca de 25 mil dólares, a sua não é, você vai voltar para a conta demo. E digamos que a sua banca seja de 70 dólares, ou até menos, uma banca de 50 dólares. Como eu vou reduzir a banca de 14 mil na deriva e vou reduzir para 50 dólares? Nós vamos clicar aqui em cash e muita gente me manda mensagem, Plex, eu estou perdido, o que era isso? Na verdade, você não entra no cash porque você está em uma conta virtual, não tem como você depositar em nem nada. Então, quando você clica em conta demo, aparece para a gente essa opção que ninguém lê, reset balance. Isso significa que se ela está com 14 mil, olha o que acontece, resetei, ela foi para 10 mil dólares. Se você não sabia disso, já deixa o seu like para valorizar o nosso trabalho. Mas Plex, eu não tenho uma banca de 10 mil, agora seguimos a estratégia. Nós vamos clicar em smart trader e nós vamos para a própria smart trader. Agora que eu já estou nessa opção, nós vamos clicar em qualquer volatilidade. Eu indico primeiramente a volatilidade 100 e onde está aqui up, down, nós vamos em match e differs. Exatamente aqui, match e differs. E está vendo a stake? Nós vamos apostar 3 mil dólares agora. E a gente vai apostar no número que a gente quer, QR. Se a gente operar aqui no dígito differs, a gente tem muita chance de ganhar. No dígito match, é muito difícil ganhar. Então, nós vamos entrar nele. Tanto que se eu acertar 3 mil, eu ganho 26 mil dólares. Mas, obviamente, é notório que eu não quero acertar. Eu quero reduzir a minha banca virtual. Qual é o passo? A gente vai aguardar o número se repetir. Você vai escolher qualquer número do predation, olha, botei o número 2. Quando aparecer o número 2, eu vou entrar em dígito match. E se ganhar, eu vou mostrar o que vocês devem fazer também. E eu vou mostrar a estratégia que eu utilizo na minha conta real. Apareceu o número 2, eu entrei em dígito difference. Olha só, eu perdi. Por quê? Perdão, eu entrei em dígito match. Para eu ganhar, eu tenho que acertar o dígito. Eu botei 2, eu tenho que acertar 2. E eu acertei 0. O 0 não está no cronograma, olha. Então, eu perdi 3 mil, a banca foi para 7. Depois que você troca, altera o dígito. Pode ser qualquer um aleatório. 3. Quando aparecer o número 3, eu vou clicar em match. Observa só o que vai acontecer. Nós fizemos uma entrada agora na operação. Normalmente, pode ter dado uma travada, como acabou de travar aqui. Mas a gente tomou uma loss. Nós fomos para 4 mil. Vou fechar, nós vamos escolher outro número. Agora eu vou para o número 4. Não importa a ordem do dígito. Apareceu o 4 aqui, eu vou em dígito match, tá? Apareceu o número 4, eu acabei de fazer a entrada. Olha o que aconteceu. Eu ganhei. Eu queria perder, apostei 3 mil, ganhei 23 mil. O que eu faço? Clico novamente. Eu vou em cash, clico na conta e agora eu vou em reset balance. Ó, voltou para 10. O que eu faço agora? Smart trade, smart trade. E eu vou aguardar. Deixa eu trocar o número 5. Apareceu o 5, eu vou entrar em match. 5, eu entrei já na operação. E por que a gente fica fazendo isso? Eu já vou explicar. 7, eu vou trocar o dígito agora, eu vou para 6. Não importa o dígito, pode ficar bem tranquilo em relação a isso. Apareceu o 6, eu entrei em dígito difference ou match. Match, claramente. Já foi para 4 mil. Agora está no 6, eu vou para o 7. Apareceu o 7 aqui em cima. Eu vou entrar em dígito de match. Pô, eu estou com difference na cabeça. Perdão galera, vamos aguardar aqui a operação para a gente entrar no 7, tá? Já peço que deixe o seu like. Lembrando que se você é novo no canal, está conhecendo agora, para te ajudar eu preparei um treinamento gratuito de robôs e estratégias manuais grátis. Na descrição do vídeo apareceu o 7 ali. Você vai fazer agora, já fomos para mil dólares. Então nesse exato momento, quando você acabar esse vídeo, vai clicar em ver mais, mostrar mais. Vai fazer meu treinamento grátis com robôs grátis, todos os robôs grátis, todas as manuais grátis e eu fiz isso para te ajudar. Vamos para mil e a gente quer o que? 50 dólares. Então agora aqui eu vou botar 950. Vamos para o 8. Apareceu o número 8, eu vou entrar em dígito de match. Então vamos aguardar aqui a operação. E se você gosta de estratégias manuais, você não pode perder o que? Apareceu o número 8, eu entrei. Eu tenho um treinamento, uma playlist completa com robôs e estratégias gratuitas na descrição para você fazer. E olha só, acabamos de chegar na banca de 50 dólares. E agora você vai operar de acordo com a sua estratégia. Você vai para a sua banca, você que não tem essa planilha já está errada, ela é a planilha oficial do Plates Trader e os traders que utilizam essa planilha têm sucesso absoluto nas operações, porque essa planilha trabalha com a verdade. Então você vai selecionar o valor da sua banca, eu tenho uma banca de 50 dólares, marca com uma cor onde você possa identificar. Você já sabe que a sua meta de área é 0,93 e o seu valor inicial é 50 dólares. Se você perder 7 dólares, você vai parar e aonde a meta for alcançada sim ou não, vai ser proporcional ao que você, o seu resultado. E o lucro da operação, se você fez 1 dólar, 50 mais 1, 51. Se você perder 1 dólar, menos 1. Olha só, 50 menos 1, 49. E agora as pessoas me perguntam qual é o valor da entrada inicial. E é o que eu vou falar agora para vocês. O valor da entrada inicial, para vocês sempre fazer operação, inclusive na minha banca, avaliado em mais de 130 mil reais, e eu opero sempre com qual valor? Sempre 0,35, sempre utilizando. Esse é o super robô matrona, o melhor robô call input que você vai encontrar no planeta com o cliente do mundo inteiro. Você pode testar ele gratuitamente por 24 horas na descrição. Quer aprender a usar ele enquanto real? Quer estratégias manuais e robôs atualizadas enquanto real? E cansou de perder dinheiro? Eu tenho um treinamento completo de robôs e estratégias manuais para binary deriva, um curso para os dois. Lembrando que esse treinamento são 15 super incríveis robôs, são 15 super estratégias manuais, as aulas 100% em conta real, e os robôs são vitalícios e o suporte diretamente com o Plex Trader. Você vai clicar em quero agora, está na descrição do vídeo, mentoria oficial tem um vídeo explicativo muito legal também. Você vai ver todo o conteúdo que você vai ter acesso. E a mentoria está aqui. Por 12 de 59,70 você vai ter acesso aos 15 robôs, às 15 manuais, meus segredos de operação, meu horário de operação que ninguém sabe, somente os alunos e todo o robô que eu atualizar vocês recebem gratuitamente. E finalizando a mentoria, vocês vão ter acesso à minha plataforma com todos os meus bots oficiais, como por exemplo, o Maestro, o Matrona, o Monarca, o Morial, o Monster e o Magma, e todos os outros robôs oficiais que eu vou colocar para os alunos que finalizam a mentoria. Qualquer dúvida, é só você assistir o vídeo aqui que está na descrição. E a dica para você ganhar dinheiro é sempre apostar 0,35 e usar a loja virtual que eu vou mostrar no próximo vídeo. Então, se inscreva no canal, bata sua meta agora no like para ajudar o Plex Trader e me siga nas redes sociais, Facebook, Instagram, grupo do WhatsApp, tudo aqui na descrição. E eu te espero amanhã às oito horas. Valeu, galera!